Uma Luz Azul 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 Vou colorindo a alegria de chegar Vou viajar com o barco Com o marinho e o igual já Sai a cormelha, a ilha bela Prações abertas sempre a esperar Pois bem, se lidei E eu me darei a vontade Na verdade eu sou a sua Desculpe, não se é demais 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri